Música Logo que cheguei aqui senti virtude do Espírito Dentro do meu coração uma voz disse assim Acontecerá milagres Deus fará o impossível Pode abrir os olhos agora e verás pela fé Deus agindo Aleluias, glórias a Deus, bom dia povo de Deus, bom dia paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus lhe dê paz no coração, tranquilidade e realização de sonhos Bom dia minha neguinha, Pai do Senhor Jesus Bom dia, bom dia Pai do Senhor, meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família, pão da vida em concordância Que Deus abençoe grandemente esse dia na presença do Senhor Tá chegando a hora, né pastor? Oito anos de glória Hoje é terça-feira, dia 21, né? A festa começa amanhã mesmo, né? Meu amor, quarta, né? É sim Pastor, tá tão ansioso que não deixa ninguém falar da vida Pastor, é sim, olha isso Com a glória de Deus Vai ser bênção, né? E nós somos gratos Eu sei que vocês, família pão da vida está orando E nós estamos hoje no terceiro propósito Hoje é o dia, viu pastor? É Você que está fazendo o propósito o dia todo Que Deus venha nos fortalecer Que Deus venha nos guardar e abençoar A cada um de vocês em nome de Jesus Muito bem, amados Nós vamos falar hoje sobre recompensa de Deus E você olha que recompensa de Deus É algo que todo mundo quer ouvir falar Todo mundo quer falar sobre recompensa Até Pedro Pedro era um pescador fracassado A Bíblia diz que naquela noite Ele pescou a noite inteira e não pegou nada Quer dizer, nem uma piabinha sequer Depois da pesca maravilhosa Jesus diz para Pedro que vai transformar ele Num pescador de homens Mas decorrido algum tempo Que Pedro caminhava com Jesus Pedro teve uma preocupação Qual foi essa preocupação? Ele queria saber de Jesus Cristo Qual seria a recompensa dele Por estar caminhando ao lado de Jesus Cristo E Jesus disse a Pedro Nesta vida Cem vezes mais E na outra vida, Pedro A coroa de salvação E hoje nós vamos falar exatamente Sobre a recompensa Deus, Ele recompensa o esforço Recompensa cada pessoa De acordo com o que faz Ele é sempre justo Não ignora uma boa ação Mesmo quando mais ninguém vê Deus está vendo E vai lhe recompensar A verdadeira recompensa Não depende do reconhecimento De outras pessoas Quando fazemos uma coisa boa Em segredo Ou a quem não consegue retribuir Ser grato a nós Deus vai nos recompensar Deus vai nos recompensar por isso Por isso devemos fazer O que é bom em todo o tempo E agradar a Deus Fazendo aquilo que manda A palavra dEle Jesus disse É melhor dar do que receber Vamos ver o que está dizendo O Salmo 58 No versículo 11 Então os homens comentarão De fato o justo tem a sua recompensa Com certeza Há um Deus que faz justiça na terra O salmista diz Há um Deus que faz justiça na terra E todos comentarão Quando fala que comentarão Amor É porque a benção é grande Aleluia Eu creio A benção de Deus é grande As bençãos de Deus são maravilhosas Todo mundo comenta É verdade você O seu milagre vira notícia Oh aleluia Ei Seu milagre vai vir a notícia Aleluia Colossenses 3 23 e 24 Tudo que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo Quando você estiver fazendo algo Para a obra de Deus Eu tenho sempre dito aqui Para a igreja Você está fazendo para Deus Não espere o agradecimento humano Não espere o reconhecimento humano Você está fazendo para Deus E a melhor recompensa É a que vem dele Porque a recompensa de Deus É chamada de benção de Deus Isaías capítulo 40 Versículo 10 Vamos ouvir o que é que diz O soberano O Senhor Vem com poder Com o seu braço forte Ele governa A sua recompensa com ele está Ao seu galardão Ao acompanhar O seu galardão está com ele Ele o acompanha A palavra está dizendo assim Deus vem já trazendo a recompensa Para aqueles que fazem O que Deus ordena O que Deus manda Apocalipse capítulo 22 Versículo 12 Eita glória Eis que venho em breve A minha recompensa A minha recompensa está comigo Eu retribui a cada um de acordo com o que fez Deus está dizendo assim De acordo com o que você fez Você terá sua recompensa Aleluia Olha que esse de acordo Está dizendo assim A benção é do tamanho do seu esforço Para servir a Deus É do tamanho da sua fidelidade É do tamanho do amor que tens pela obra dele Veja que Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Quando você só de você ter fé Só de você dizer Deus Eu acredito que o Senhor vai fazer Só isso Já lhe traz recompensa de Deus A palavra está dizendo Que sem fé é impossível agradar a Deus E que ele traz a recompensa dele Para abençoar aqueles que creem nele Louvado seja o nome de Jesus Cristo Vamos ver aqui Isaías 62 Versículo 11 O Senhor proclamou aos confins da terra Digam a cidade de Sião Veja O seu Salvador vem Veja Ele faz Ele traz Ele traz a sua recompensa E o seu galardão o acompanha Você vê que a Bíblia faz questão de dizer Que o galardão de Deus Vem com ele Aleluia É por isso que quando nós aceitamos Jesus Houve uma mudança em nossas vidas Quando nós aceitamos Jesus Tudo mudou Passamos a ser pessoas melhores Passamos a ter melhores relacionamentos O dinheiro multiplicou A saúde multiplicou Meu Deus É tanta coisa Por quê? Porque ele já vem com a sua recompensa Já vem com o seu galardão Jeremias Capítulo 17 Versículo 10 Você veja que Deus está dizendo aqui Que é de acordo com as obras Isso aqui nos fala de Um Deus justo Que quanto mais você fizer para Deus Mais você vai receber de Deus Deus Não vai dar o mesmo galardão Para quem trabalhou pouco E para quem trabalhou muito Não O galardão é recompensa Então a pessoa que trabalhou muito Uma pessoa que se empenhou muito Uma pessoa que ajudou muito a obra de Deus Uma pessoa que ajudou muito a seus semelhantes É claro Que ele vai dar uma recompensa maior Sem dúvida nenhuma Quando Jesus Cristo disse Eis que vou para o Pai Em João 14 Eis que vou para o Pai E nos preparar lugar na casa do meu Pai Tem muitas moradas Essas moradas são hierárquicas Porque Deus seria injusto Se ele desse A uma pessoa Que se viu tão pouco a ele A mesma coisa que ele vai dar a Paulo O apóstolo Paulo O maior bandeirante de todos os tempos O maior abridor, desbravador De igrejas Um homem que Declarou Deus de uma maneira tremenda A quem não conhecia Que arriscou a sua vida E morreu pela obra Um homem desse Claro que ele vai ter um galardão Muito grande de Deus Então Deus não poderia Abençoar qualquer pessoa Com a mesma bênção Que vai abençoar Paulo Claro que não Não é verdade? Olha aqui 1 Samuel 26, 23 O Senhor recompensa a justiça E a fidelidade de cada um Ele te entregou nas minhas mãos hoje Mas eu não levantaria a mão Contra o ungido do Senhor Olha aqui um fato Que mostra Por que que Davi Foi um homem que recebeu Muita recompensa de Deus Ele teve a oportunidade De matar Saul Que estava querendo matar ele Mas ele disse Deus me entregou Nas mãos A sua vida Mas eu não Vou te ferir Porque você Um dia Foi ungido por Deus Ele reconheceu isso Louvado seja Deus Você sabe O que que é Recompensa também? Filhos Ter filhos É recompensa de Deus Salmo 127, versículo 3 Os filhos São herança do Senhor Uma recompensa Que Ele dá Está vendo como os filhos São importantes? A palavra está dizendo Que são heranças Heranças é aquilo Que Deus deixou Para os seus filhos Os filhos que eles têm Isso é muito importante Veja Provérbios Capítulo 31 Versículos 30 e 31 A beleza é enganosa E a formosura É passageira Mas a mulher Que teme o Senhor Será elogiada Que ela receba A recompensa merecida Aleluia E as suas obras Sejam elogiadas A porta da cidade Elogiada A porta da cidade Aqui está falando Da mulher Que não vê Na sua vaidade Aquela Aquela coisa Que distancia Ela de Deus Não Ela é uma mulher Obediente É uma mulher Que teme a Deus É uma mulher Que sabe Que a sua formosura É passageira Que hoje Ela está jovem Mas amanhã Vai estar cheia de rugas Com corpo flácido Por isso Ela cuida da alma Ela cuida Da sua salvação Por isso Ela serve a Deus Com amor Por isso Ela não se distancia De Deus Por quê? Porque ela quer Estar próxima Do Senhor Jesus Essa mulher É uma mulher sábia Muitas pessoas Estão Não tem nada De errado Você ir para a academia Você malhar Não tem nada de errado Isso é saúde Agora Errado É você malhar Cuidar do corpo E esquecer da alma Como muitas pessoas Troca os dias De culto Pela academia Deixa de ir ao culto Para estar na academia Então isso realmente É algo muito triste Por quê? Porque a pessoa Está cuidando do corpo Que um dia vai perecer Que queira ou não queira Pode malhar O tanto que malhar Vai envelhecer Vai ficar flácido Cheio de rugas Cheio de marcas Você cuida do seu corpo Mas deve cuidar Mais ainda Da sua alma Deve cuidar mais ainda Do seu relacionamento Com Deus Tem gente Que se relaciona bem Com o dono da academia Com a dona da academia Com o personal trainer Se relaciona bem Cuida de tudo Compra muita vitamina Compra muita coisa Alguns tomam até anabolizantes Cuidam demais do corpo Mas esquecem Do principal Deus Que é eterno Aleluia E que nos propõe Uma vida eterna De felicidade Verdade Amém? Então guarda o que tu tens Para que ninguém tome a tua coroa E vamos orar E vamos pedir a Deus Benção E nesta oração Nós vamos dizer Para Deus Pai No nome de Jesus Cristo Nós queremos começar Orando pelas festividades Do oitavo aniversário Da Igreja Pão da Vida É paizinho Pedir a sua benção Guarda Senhor Pedir o derramado O teu santo espírito Pedir Deus Que o Senhor ilumine Cada pessoa Que está envolvida Nesta festa Seus nossos obreiros Nossas obreiras Nossas ovelhinhas Nossos irmãos Cada um Deus Que está aqui Sem o imbuído De fazer o melhor Usa Deus Cada um Sim Meu Deus Usa meu Pai querido Que são a distância Que vão estar orando Vão estar clamando Para que esta festa Seja Senhor Do teu agrado Que esta festa Deus Leve a tua mensagem Pai Pai abençoa 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 Cada irmão Que é pão da vida A distância Abençoa Pai querido Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Pai querido Os que vão chegar Para participar Da festa Os que vão estar A distância Assistindo Torcendo Orando Pedindo Deus Que o Senhor Abençoe Essa festa Eu peço A sua recompensa Meu Deus Abençoa Cada dia Deus E nós queremos Agradecer Meu Deus Porque chegamos Ao oitavo ano Sustentados Pela tua mão Poderosa Abençoados Pelo teu amor E pela tua misericórdia Muito obrigado Paizinho Muito obrigado Nós sabemos Deus Que quem nos sustentou É o Senhor Quem nos sustenta É o Senhor E quem vai continuar A nos sustentar É o Senhor Pois sentir Nada somos Nem nada Podemos fazer E a nossa oração Deus É que a igreja A pão da vida Está em festa Mas que esteja Em festa Também Todos os corações Sim Dos nossos irmãos E irmãs Que congregam Conosco De perto A distância Que esteja Em festa Senhor Sabendo que o Senhor Está à frente Desta obra Que o Senhor Abençoa esta obra Deus Eu quero pedir A sua recompensa Eu quero pedir Deus Em nome de Jesus Cristo Milagre Da multiplicação Para os dizimistas Para os ofertantes Para os que tem Votos e propósitos Para todos Que abençoa esta obra Para todos Que oram E reconhecem Deus Que a pão da vida É uma igreja Diferente Uma igreja Que nasceu No teu coração Jesus Abençoa Paisinho Abençoa Minha esposa Pai Abençoa Meus filhos Abençoa Toda a família A pão da vida Que também São nossos filhos Abençoa De uma maneira Tremenda Poderosa E eu quero pedir Saúde Deus Saúde Saúde para todos Que fazem parte Desta igreja De perto A distância Todos Que admiram Todos Que reconhecem Que esta igreja É uma igreja Nascida É gerada Em teu coração Abençoa Nossas festas Porque tudo Deus É para a honra E glória Do teu nome Abençoa Pai querido A consagração E inauguração Do nosso centro Administrativo Abençoa A consagração E inauguração Da igreja Pão da vida Na casa do pai Recebe a nossa Adoração A nossa gratidão Deus Muito obrigado Senhor E abençoa Todos que estão Conosco Nesta obra Abençoa Poderosamente No nome Santo e Poderoso Do teu filho Amado Jesus Amém Amém papai Obrigado Jesus Amor Nosso coraçãozinho Apaixonado Por Jesus E por vocês Olha Um abraço Muito carinhoso Cheio do Espírito Santo As nossas Obelhinhas Beijo Carinhoso Muito obrigado Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Daqui a pouco Vou estar de volta Depois do pastão Pastor Gabriel Batley Vai fazer o bom dia Jesus E logo depois Eu e a pastora Ângela Com o culto do lar Amém Amém Você parece Com a ovelhinha Sorriso Ou com a cara De leão A cara de leão Fica assim Obrigado irmãos Muito obrigado Compartilhe Com o maior número De pessoas possíveis Chame o povo Para adorar a Deus Deus abençoe E hoje nós estamos no propósito Então é você que está no propósito Em ter seda Segura o propósito A glória de Deus Fica na paz Beijo Cantar, cantar Amar, amar Amar Legenda Adriana Zanotto